Música Está Piscaters e está Graveitas Bom rapaziada, sejam bem vindos Aqui mais um videozinho com a Panterinha Vermelha Olha quão sujinha ela está, tadinha de lixinha E bom rapaziada, vamos lá Está mesmo tudo xingaling Só de ser aqui o óculos, por causa aí do raio da poeira Não é mesmo? Esta Panterinha aqui rapaziada É ideal É Panterinha ideal Para poder andar aqui Nestes caminhos Aí nessa bagaça rapaziada Trabalha sempre à primeirinha Ela pode ficar dois meses aí Meu Ela pode ficar aí dois meses rapaziada Mesmo com o tempo muito gelado Sem trabalhar Que ela dá-se uma vez ao start E pau no gato E mesmo para andar aí em cima da neve E tudo rapaziada É o mais ideal Em vista da outra Uma bicicletinha meu Isso nada a ver rapaziada Nada a ver meus caros amigos Ela é muito boa É para andar ó No meio da lama No meio aqui da bagaça Ela chega para me transportar Ela chega muito bem para me transportar aqui Prontos Para me transportar aqui Nestas estradas aqui Assim Estradas assim de montanha Tal Ah rapaziada Esta Esta scooter já está Pronto Já está cansada Tipo Já está desgastada Para Para longas viagens Como por exemplo Como eu ontem Fiz a viagem que fiz Lá para Luzerne Sei lá São quase uns cento e Acho que são uns cento e quarenta quilómetros Cento e setenta quilómetros Uma viagem Cerca quase Uma hora e quarenta minutos Por aí Pela autostrada Agora eu descesse por aqui abaixo Essa ravina que vocês estão a ver aqui Ela Pantera descia por aí abaixo Tchau senhora E depois também é muito boa Para andar no inverno Por cima da neve Como vocês já viram Que tenho aí vídeos Que andei com ela Na neve Rapaziada Era neve Não era Não era estrada Era neve Pura neve Agora para andar Nestas estradas assim De montanhas Buracadas Assim Estas estradas mais sujas Esta panterinha aqui Esta panterinha é o ideal Para andar aqui Para andar aí nessa bagança Pois é Bem-vindos aqui ao Cockpit Da Pantera Vermelha E é isso aí rapaziada Nossa meu pai Está essa Está essa poeira no ar E olhem que eu nesta aqui Apanho frio nos joelhos Apanho frio Eu nesta aqui Apanho frio E olhem Eu vou aqui a 40 Devagarinho Rapaziada Ai Apanho frio Meu E não está assim Muito Muito Frio Mas Mas sente-se o frio Todo E vocês acreditem Que estavam 5 graus Rapaziada Ontem A temperatura que estava Estavam 5 6 graus E eu não apanhei Frio nenhum Fui lá A Luzerne E vim Estou até mais frio agora E vir agora aqui Estou até mais frio agora Rapaziada Do que Do que tive Durante aquela viagem toda Até Luzerne Já lhe dei aqui Um afinadela No trabãozinho De trás Ficou top Hoje Foi só Dar um afinadelazinho A tal Depósito cheinho Pantera Está preparada Para Andar aí Nestas trilhas De montanheques E é isso aí Rapaziada É isso aí Meus caros amigos Bom Aquele salve Ela está a travar Que maravilha Ela trava Certinho Ela está a travar Muito bem Isto é uma Máquinazinha Até Rapaziada É boa Para andar Por aqui Claro Para grandes viagens Sim Tenho outra Nova Já por isso Já comprei É isso Meus caros amigos Panterinha Panterinha Já estava Com saudadinhas Ela já estava Ela já estava A ficar assim Com ciuminho Sei lá Já estava Já estava A sentir abandonada A bichinha Bem rapaziada Eu acho Que ela já Estava a sentir Meio que abandonada Rapaziada Já se estava A sentir Um pouco Abandonada A bichinha Não é mesmo E bom Vocês se repararem Onde eu fui agora De onde eu venho De onde eu venho Agora de ter gravado Mais vale Mil vezes Ter esta Panterinha Do que Do que ter vindo a pé Não é rapaziada Vocês reparem bem Se eu tivesse que fazer isto tudo a pé Estava lixado Sim meus caros amigos Estava lixadinho E aqui vamos nós Panterinha Meu Eu também gosto muito Desta Desta scooter Está claro Que não tenho Conforto da outra Não tenho A segurança da outra Esta é uma bicicletinha Meu Está Esta é uma bicicletinha Mas Rapaziada Vou-vos contar Só preciso é de lhe colocar Um pneuzinho Lá na frente O pneu de trás Está muito bom Agora só preciso Lhe colocar Um pneuzinho Um pneuzinho À frente E é isso aí Meus caros amigos O que é que está aqui No raio do meio da estrada É caca Não É strume Qualquer coisa De vaca Meu Breve agora Começa a vir as vaquinhas Tá Bom Aquele beijinho Que dá a minha fá Número 1 Que é a minha mamá linda Vou-vos deixar Em um grande abraço E forte De coração Rapaziada Ok Meus amigos Vou terminar Este videozinho Vou-vos deixar Então aí Aquele grande abraço Aquele muito obrigado A todos Pelas vossas inscrições E meus caros amigos É isso aí Tá Rapaziada Um grande abraço Fiquem todos bem E vemo-nos aí No próximo videozinho Tá Até ao próximo vídeo Ou até ao próximo rolê Rapaziada Um grande abraço Aí de coração Tchau tchau Fui